DJ, 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 Peixão, o cara que administra a putaria Vamos começar, vamos começar 10 minutinhos, 10 mais 5 ritmados Vem, vem Eu tô na treta, na treta, 5 rapos Mano a mano, tete a tete, em cima de tudo, embaixo de mim Vem me dar um vapo-vapo Me leva pro teu barraco Me faz bolar de sinuca e me taco E me taco, e me taco, e me taco, e me taco Vem me dar um vapo-vapo Me leva pro teu barraco Me faz bolar de sinuca e me taco Toda vez, você não vai acreditar que você quer hipótese, que é gracinha uma hora dessa Escura essa porra do HL shake, pô De lá de só botar dessa cara de safra, que tá querendo o Vale Então empina, ah, minha bola pra mim, 9A Então empina, ah, você vai lá pra mim, você vai de lá de mim Olha só, olha só, olha só, olha só, olha só Ela quer se envolver com os bandidos, quer se envolver com os criminosos Ela quer se envolver com os criminosos, ela quer se envolver com o tornado Então vai sóido de 청o Sarra no menor que tá de carno menor Habarau que te pega, te come de lado Molha e se prepara white O índia bolado, testa, te arregaça, te mete, avaro, paizão revoltado, gozou na sacada A faranga te pega, te come de lado, mulher se prepara, o índia bolado, testa, te arregaça, te mete, avaro, paizão revoltado De quanto, mulher? O coque te tipe, enche de malícia, quando tu foi ver, ele escutou, teu amigo, o bagulho fluiu, o borde é bolado Deu para o Pinha, deu para o Já Já que tu quer dar, mas vai te dar moral Se der pra um, vai ter que dar pra geral Já que tu quer dar, mas vai te dar moral Se der pra um, vai ter que dar pra geral Tá arritmado, tá arritmado, tá arritmado esse tambor Hoje eu vou pro hotel, toque, toque, setenta reais Vou de bizinha ou de cinquentinha, atrás da garupa, tem uma puta lá Vem com a tiaquinha, molhadinha, molhadinha E vem xeraquinha, vem xeraquinha Vem xeraquinha, vem xeraquinha Vem xeraquinha, vem xeraquinha Por cima da pica Vem xeraquinha, vem xeraquinha Vem xeraquinha, vem xeraquinha Por cima da pica Tá Islândia Tá Islândia Tá Islândia Não vou conhecer a geta Que eu vou conhecer Faça a bichala, na minha bicicleta Faça a bichala na minha bicicleta Faça a bichala na minha bicicleta Que eu vou conhecer Passo, Meira Na minha sua R, na minha sua R, na minha sua R, na minha buceta Vai, vai, tá isso E ela brota aqui na minha sua R, na minha sua R, na minha buceta E ela brota aqui na minha, e ela brota aqui na minha, e ela brota aqui na minha E ela brota aqui na base, cheia de tesão Na finalidade de se envolver com os amigos piranha maravos Eu venho dois alemão Quando brota aqui na base, quer dar pra banho Então tu sarra a bucetinha no ar, cadrovão Essa piranha me tendo, é trabalho lindo E ela joga a bucetinha com disposição Ela quer dar pro mano, Jonathan, porque ele é bandido Ela tá ventando com o mano, Jonathan, porque ele é bandido Ela tá ventando com o mano, Jonathan, porque ele é bandido Quer pensar pro bichão, ele é um homem, porque ele é bandido Quer pensar pro bichão, ele é um homem, porque ele é bandido Quem foda, eu vou demais sem amor, vem pra casa sem sentimento Me dá pra mim, palminha, aqui na palminha Aqui na palminha, palminha TITACO NA BUNA WHEN VOCÊ QUIZAR PEMVO CEMOS 7 ANO PERFEDER PEMVO CEMOS 7 ANO PERFEDER PEGAR NA PIRARCA DO BANDIDO DO COBANDO PEMVO CEMOS 7 ANO PERFEDER PEGAR NA PIRARCA DO BANDIDO DO COBANDO Ela é a bugueirinha que dá favela Palmeirinha Cheia de marra Mas é mão safada Eu vou acabar com a tua marra Vou te dando coça Vou te dando coça Aqui na Palmeirinha Te chamou de safadona Safada putana Vou te dando coça Te chamou de safadona Safada putana Hoje eu vou pro hotel Hoje eu vou pro hotel Para de maluquice garota Eu fui pro motel não Tava na resenha com os amigos Hoje eu vou pro hotel Hoje eu vou pro hotel Ela faz horror Cacheca Ela faz horrores com a xeraca dela Ela faz horror com a xeraca dela Ela faz horrores com a xeraca dela Então saia no menor Saia no menor E tá de guarda Então saia no menor Saia no menor E tá de guarda Tem, 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 tem nem de empurrar Tem, 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 tem empurrar Tem, tem, tem empurrar Tem, tem, tem empurrar Novinha do leite duinho pega, pega a visão Taca, 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 chota no ladrão Taca, 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 fechou, tá no ladrão Taca, 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 fechou, taca O Didi do baile tá tocando entre ele que as piranha gosta O Didi que tá tocando entre ele que as piranha gosta A Chicoa do Rebondo, joga a burra na pera A Chicoa do Rebondo, joga a burra na vida A Chicoa do Rebondo, joga a burra na vida A Chicoa do Rebondo, joga a burra na vida E a maldade é você E a maldade é você E o bandido não namora Melhor que eu mandei a caldão Assim só te dá o chão Dez com a xareca na peça Encoçando o meu Dez com a xareca na peça Dez com a xareca na peça Encoçando o meu É só com a tropa da melhor Alguém só no avião Dez com a xareca na peça Encoçando o meu Dez com a xareca na peça Encoçando o meu Dez com a xareca na peça Encoçando o meu Dez com a xareca na peça Encoçando o meu Dez com a xareca na peça Encoçando o meu Dez com a xareca na peça Encoçando o meu Dez com a xareca na peça Encoçando o meu Dez com a xareca na peça Dez com a xareca na peça Encoçando o meu Encoçando o meu Dez com a xareca na peça Encoçando o meu Dez com a xareca na peça Dez com a xareca na peça Dez com a xareca na peça mima, arroba de Depechão, vamos nessa amiga como é que vem Música 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 Com elas não tem carro Com elas não tem mimimi Com elas não tem carro Com elas não tem mimimi Vai, mambo a jabadona, vai Vai, vai Mambo a jabadona, vai Mambo meu pau todinho Pensando cara Vai, vai Vai, vai jabadona Vai, vai jabadona Vai, mambo meu pau todinho Pensando cara É só bota o tiro pra farela Chocando É só bota o tiro pra farela Que joga Tô soltando Música Tô soltando 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 Soca a buceta dela 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 Soca a buceta dela